Há um tempo a Netflix comunicou que uma série da Vandinha, da família Adams, estava sendo dirigida por Tim Burton. Mas uma coisa que era um grande mistério era o casting e os novos personagens que surgiriam na série. Mas finalmente a Netflix liberou a lista. E no vídeo de hoje eu trouxe pra você a lista completa com os nomes dos atores e atrizes que vão fazer os personagens e quem são os personagens novos de Wednesday, a série da família Adams focada na Vandinha. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Carl, seu nerdoterapeuta. Nosso encontro de agora, vamos falar sobre a Vandinha. Eu trouxe pra você o cast list da série pra que você saiba tudo que vai rolar antes, claro, em primeira mão. Mas antes da gente começar, clica aí, se inscreve no canal e assine as notificações pra você receber outras notícias também. Se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se quiser pegar outras notícias, notícias mais rápidas, Elas saem lá no meu Instagram. Você pode me acompanhar e conhecer um pouquinho melhor. Finalmente, a Netflix anunciou o elenco completo de Wednesday, a série derivada da franquia Família Adams. O live-action comandado por Tim Burton terá como ambientação a Academia Nevermore, escola mágica da qual a Vandinha, interpretada por Jenna Ortega, será enviada por seus pais, Mortícia, bebida por Catherine Zeta-Jones e Gomes Adams, Luiz Guzman, para aprender mais sobre os seus poderes. Aqui é importante ressaltar que Nevermore é especificamente Nunca Mais, em inglês, que é uma referência a Edgar Allan Poe. Outra coisa que é importante ressaltar é que Catherine Zeta-Jones é sensacional e ela foi escalada pra fazer a Mortícia Adams e ela é uma das grandes atrizes de musical da atualidade e, claro, muito, muito, muito versátil. Ela fez a Velma Kelly, que tem mais ou menos a mesma vibe sexy da Mortícia, só que agora ela vai conseguir dar outro teor pra gente de interpretação. Além desses nomes que já eram conhecidos pelos fãs, a atração contará com os atores Joyce Sunday, de MacGyve, Tora Birch, de Abracadabra, Jamie McShane, de Bloodline, Emma Myers, de Southern Gospel, Hunter Dohan, de Your Honor, Naomi J. Ogawa, de Skyline, Moza Mustafa, de Natives Rocks, Ricky Lindholm, de Entre Facas e Segredos, George Feimer, de Mogli, Entre Dois Mundos, e Percy Hines Weed, de The Gifted. Mas além de revelar os nomes dos atores e atrizes, a Netflix também deu detalhes sobre os personagens de cada um. Sunday será Bianca Barclay, descendente de uma linhagem de sereias com um poder impinotizante de persuasão, além de ser uma das estudantes mais populares da instituição. Birch está no papel de Tamara Novato, a única funcionária normal da academia, e atua na área de botânica. McShane viverá o xerife Donovan Galpin, um indivíduo nascido na cidade de Jericho, que sempre teve problemas com Nevermore e com o ex-aluno Gomes Adams. Myers interpretará Enid Sinclair, uma animada colega de dormitório da Vandinha, originária de um bando de lobisomens de São Francisco. Dona será Tyler Galpin, um morador de Jericho, que começa uma amizade improvável com a protagonista da história. Ele é filho do xerife, possuindo uma relação conturbada com seu pai. Como nós temos a Caterinza Tadionis, que é dos grandes musicais, muito possivelmente nós poderemos ver referências ao musical, e principalmente relacionado a esse garoto. Visto que a Vandinha tem uma canção muito importante, que diz mais ou menos o seguinte... Eu não amo de ensorado, e não é xingendo o meu humor, vai desgraçar e eu só vejo uma do... Qual será? É o pior, mas tem algo estranho, tomo nada, borboleta azul me faz cantar, minha linda chão tá destravará, eu parei, tá tentando... E no final das contas, ela revela que alguém está levando ela pro bom caminho. Pode ser que seja esse garoto aí, ó. O Gawa atuará como Yoko Tanaka, a vampira mais descolada da escola. Mustafa viverá Eugênio Otinger, um dos adolescentes mais peculiares da Academia Nevermore e presidente do clube de apicultura. Leidolme estará no papel de doutora Valerine Kimboldt, uma terapeuta da pacata cidade com interesse particular em sua mais nova paciente, Vandinha. Farmer participará como Ajax Pretopoulos, uma górgona criatura da mitologia grega que estuda no local. Ele é tímido e estranho e tem o desejo de olhar alguém nos olhos pra transformar essa pessoa em pedra. White será Xavier Thorpe, um aluno carismático com dons artísticos, sobrenaturais, originários de seu pai, que é famoso por seus poderes psíquicos. Wednesday contará com Tim Burton na direção, enquanto que Algon e Miles Miller, dupla responsável por Smallville, servirão de showrunner. A produção ainda não ganhou data de estreia e está a todo vapor. O que você acha disso tudo? Eu tô muito animado porque há muito tempo a Vandinha não dá as caras assim, de uma forma mais autoritária, de uma forma mais espaçosa, e já era o momento, visto que os filmes live action que surgiram foram lá nos anos 90, já era a hora da gente ter um destaque pra Vandinha, pro Feioso e pras outras criaturas sensacionais da família Adams. Me conta aqui o que você tá achando de tudo isso, mas lembra também de clicar aí, se inscrever no canal e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos sessões todo dia pra deixar você cada vez mais nerd. Eu sou o Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Olha, eu tô bem animado, acho que o elenco tá sensacional, inclusive Mortícia e Gomes. Vi muita gente falando assim, pedindo a Eva, que tá batida pra caramba, e por mais que ela seja maravilhosa, ela não tem o perfil pra uma bela Mortícia, porque falta vida nela. Ela tem aquela coisa morta do Tim Burton. Porque uma Mortícia também tem uma coisa viva, né, gente? Que é importante. E claro, o Johnny Depp como o Gomes não rola. Não rola, tá? O Johnny Depp só consegue fazer o Jack Sparrow. E infelizmente, se ele entregasse o Jack Sparrow no Gomes, a gente ia lá bater nele. Sabe quem conseguiu fazer um belo Gomes? O Raul Júlia, que fez o Mr. Bison em Street Fighter. Eu acho que o Raul Júlia conseguiu, porque ele trouxe pra gente várias nuances que o Johnny Depp não tem mais a capacidade desde quando ele fez Piratas no Caribe, visto que 90% dos personagens que ele fez são viciados e exatamente a mesma coisa que o Jack Sparrow. Mas, isso é só uma opinião controversa. Eu vou lá. Ai, não era pra limpar o veneno, era pra dar um beijo.